Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vindo ao seu espaço, espaço feminino. Sou Tereza Gomes e que prazer poder lhe representar aqui na sua telinha. Obrigado por nos deixar e confiar na gente para entrar na sua casa. E nós convidamos você para participar aqui do nosso papo hoje, que está super interessante. Vamos falar sobre depressão e fé. E antes de mostrar para vocês quem está aqui para conversar comigo, eu queria te chamar para continuar participando do nosso programa. Fazendo ele bonito, variado, gostoso por causa das receitas, variado com artesanato, do jeito que ele é. Você manda nesse espaço feminino. E para participar do nosso programa é muito fácil. Tem o WhatsApp, código 21 981510069. Ou pelo nosso e-mail, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Ou pelo site www.boasnovas.tv. E também se você é um dos poucos que não se comunica pelo WhatsApp ainda, nosso telefone de contato é código 21212-6222. O programa está muito especial e se você gostaria de indicar ele para alguém, depois, daqui a pouco, vai estar lá no nosso canal do YouTube. youtube.com barra boasnovas oficial. Lá você encontra esse espaço feminino, todos os outros anteriores e mais e mais e mais programas da grade da Boas Novas. Está tudo lá. Então, estamos em Facebook, todas as redes sociais, aplicativo para ouvir as nossas rádios, assistir Android e OS. Não tem desculpa para não participar, para não se inscrever, comentar, compartilhar. Enfim, a gente aguarda vocês. O seu retorno é o que faz a gente continuar fazendo esse programa bonito. E para conversar aqui comigo hoje sobre depressão e fé, eu tenho Igor Caldato, que é psiquiatra. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, Tereza, no programa, nesse espaço, podendo conversar com as pessoas que estão em casa sobre um tema tão importante e tão presente no dia a dia da gente. Verdade. Carla Araújo, que também é psicóloga, seja bem-vinda. Obrigada, novamente, pelo convite. Na música, Davi Barranha, mas também está convidado para o bate-papo, seja muito bem-vinda. Maravilha, é sempre muito bom retornar. Obrigado, prazer é nosso. E na cozinha, como é espaço feminino, mulherada, muitas não gostam de cozinhar, mas eu gosto. Então, é uma das minhas partes favoritas desse programa. Na cozinha, eu tenho hoje a Vivian Salgado, seja muito bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe vocês. Ela é culinarista e hoje a gente vai aprender um lanche da tarde. Olha essa hora, gente, quatro e pouco da tarde, está batendo a fominha, uma receita sem culpa, porque é light. Bolo integral de cenoura com cobertura de brigadeiro gourmet sem lactose. Parece coisa de... Bistrô. Comer sem culpa, né? Olha isso, gente. Dá pra dar um zoom? Dá pra pegar? Sério, olha isso aí. Eu vou mostrar agora, porque vai segurar você aí. É difícil? Não. Não. Não é difícil. Eu acho que mais difíceis são os ingredientes do que mais a... Não, também são tranquilos hoje em dia de se encontrar, preços normais, está tudo bem tranquilo hoje em dia, graças a Deus. Então, mais uma vez, já que não tem desculpa pra não participar e também não tem desculpa pra comer light, né? E gostoso. Você vai ver isso daqui a pouco e a gente vai ensinar você a fazer. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta nesse tema é, tem alguma relação depressão e fé? Totalmente, né? Por muito tempo, Tereza, a gente dissociou, né? A ciência de religião. Verdade. Isso é uma briga aí que vem desde outros séculos, né? Mas, graças a Deus, estamos cada vez mais próximos, né? E cada vez tem sido mais comprovado de que existe uma correlação entre as doenças mentais em si, e aí hoje nós estamos falando especificamente de depressão, e a religiosidade, a espiritualidade. A gente tem até dados de um estudo que houve no Brasil mesmo, de que 85% das pessoas que procuravam atendimento médico gostariam de que fosse abordado o tema religiosidade, espiritualidade nas consultas médicas. Por outro lado, apenas 8% dessas pessoas falaram que em algum momento algum médico abordou esse assunto, né? Então, a gente muitas vezes sabe que todas as questões que relacionam a saúde mental são importantes de serem evidenciadas. Então, como psiquiatra, a gente tem a obrigação de investigar muitas vezes o quadro social dessa pessoa que procura a gente, a questão financeira, a questão sexual, e por que não também falar no consultório da fé, da religiosidade, que é algo que é tão importante também nesses quadros, né? Para, de repente, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? É verdade. Carla? É verdade. Tudo isso tem, hoje em dia já tem esse embasamento científico, né? Que daqui a um tempo atrás não tinha. E, assim, realmente é muito importante. Independente de religião, a fé ajuda mesmo nesse processo de cura da depressão, né? Porque os remédios contribuem, a questão da pessoa ter o ânimo contribui, mas a fé também é uma parte desse todo, né? Então, é um somatório de várias partes. Depois a gente vai falando um pouquinho melhor sobre cada uma, né? Vamos chegar nisso, vamos chegar nisso. Mas é um somatório. Então, assim, a fé contribui, sim, nesse processo de cura. Legal. O programa vai ser quente. Já vi que vai ter muita coisa para a gente falar. Mas antes da gente continuar, eu queria ouvir uma música. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Música Cidade Mar, CD Poeticamente, do nosso amigo Davi Barranho. Tá precisando de uma verdadeira paz Água cristalina que jamais se acabará Mais precioso do que as águas desse mar É de... Sinto uma insegurança em cada olhar Não sei o que se passa nesses corações Todos precisam de Deus e de atenção De amor, de paz e de perdão A alvorada é linda por aqui A natureza também não fica atrás Presentes de um pai maior Que lá do céu conhece todos nós O Rio de Janeiro tá precisando de Jesus Tá precisando de uma verdadeira paz Água cristalina que jamais se acabará Mais precioso do que as águas desse mar É de... O Rio de Janeiro tá precisando de Jesus Tá precisando de uma verdadeira paz Água cristalina que jamais se acabará Mais precioso do que as águas desse mar É Deus, as águas desse mar É Deus, as águas desse mar É Deus, as águas desse mar Voltamos agora sim da cozinha Pra ensinar você a fazer esse bolo integral de cenoura Com cobertura de brigadeiro gourmet Sem lactose Então, mais light, né? É, sim, mais leve, com certeza Seja muito bem-vinda Muito obrigada Que bom te ter aqui na nossa cozinha Que bom estar aqui também Difícil? Não, não é difícil É uma receita muito tradicional Com substituição alimentar Pra ficar mais leve, né? O bolo de cenoura Ele já é o queridinho do brasileiro Há muito tempo E essa origem, inclusive Até, Tereza, com uma curiosidade O bolo de cenoura Original ele é americano Só que ele sofre tantas transformações Quando vem pro Brasil Fica do nosso gosto, né? O brigadeiro não existia E, de qualquer forma A gente tá com uma receita bem tranquila de fazer Esse negócio, eu acho que de globalização Mudou muita coisa, né? Sim, sim Imagina a gente comendo sushi frito lá pelo Japão Pela tira, acho que não encontra, né? Ele deve achar esquisitão Com certeza Mas, fizeram sucesso E assim eles estão aqui bombando, né? Isso aí Então vamos lá Pega a tacaneta Pega um papel Que você vai anotar agora O que a gente precisa Pra fazer esse bolo de cenoura Pra fazer a massa Do bolo de cenoura Nós precisamos de Três ovos grandes Três cenouras médias Meia xícara de óleo de girassol Meia xícara de óleo de coco Uma xícara e meia De açúcar demerara Duas xícaras de farinha de trigo Integral E uma colher de sopa De fermento em pó Agora anota aí Que pro brigadeiro gourmet Esse aí dá pra fazer Só pra comer sozinho também, né? Você vai precisar De uma lata de leite condensado Sem lactose Uma lata de creme de leite Também sem lactose 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau Isso Uma colher de sopa De margarina E 50 gramas de chocolate Ao leite picado Sem lactose também, não? Pode ser o normal Ah, legal Porque esse bolo não tem Por objetivo Ser pra pessoas que têm intolerância Até porque tem a margarina, né? Perfeito Se for pra alguém com intolerância Vai ter que fazer uma margarina sem lactose Deixando até bem caro pra ninguém Antes da gente continuar Eu sei que foi muito ingrediente Talvez não dê o tempo de anotar Mas mais uma vez eu lembro Essa receita vai estar lá no nosso site daqui a pouco E também no nosso canal do YouTube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Lá você pode assistir Reassistir Dar pausa e voltar Enfim, anotar tudo Fica tranquila que vai Dá pra anotar essa receita Beleza? Beleza E agora? Vambora Primeiro a gente bate no liquidificador Os ingredientes que vão se tornar líquidos, né? Cenoura Claras Claras As gemas eu dividi Porque eu peneiro as gemas Pra quem não gosta Daquele gostinho, né? De gema Tem pituzinho, né? Aí o peneiro Isso aqui eu sei fazer Vambora O óleo também Se você não O óleo de coco Ele realmente é caro, tá? Então pode colocar Se quiser Uma xícara do óleo de girassol Tá bom? Ah, então Eu apenas Não coloquei essa informação Substituir, né? Exatamente Se você não tiver Poxa, é tão caro Realmente é caro O óleo de coco é caro Ainda? Ainda Com o tempo eu imagino que Deixa eu botar uma Um pratinho aí em cima Se você estiver que nem a gente Sem tampa do seu liquidificador É simples Põe um prato Que cobre Tá tudo certo Exatamente Então a gente vai bater agora Até dissolver por completo Bater bem a cenoura O óleo de coco é caro Beleza, ó Foi útil Dá pra ver, né? Foi, super útil Foi útil Evitou aí um Talvez um pouquinho De cenoura Na sua testa E na sua apresentadora também De preferência, inclusive Obrigada Uma vez batida a cenoura Tem que bater bem Pra você não comer Pedaço de cenoura cozida No seu bolo Se você não quiser, né? Tem que engolir Mais É Coloca no bolo Da batedeira Né? Eu prefiro bater Primeiro no liquidificador E depois no bolo restante Porque a farinha de trigo Integral Ela é mais encorpada Que a farinha de trigo Refinada, né? A branca Entendi Então se você bater no liquidificador De repente vai dar aquele problema De ficar tudo embolotado Você tem que ficar sacudindo Batendo nele Pra ele não poder Coitada do liquidificador Não tem culpa Então Agora a gente vai colocar Os outros ingredientes Menos o fermento, tá? Fermento por último Isso Aqui Pra gente colocar o fermento por último Obrigada Obrigada O último fermento. Ah, vocês viram aqui que a gente misturou as outras coisas, o que que foram? Trigo, integral e o açúcar demerara. Isso, exatamente. Sem segredo até aí. Isso. O que acontece com o fermento? Quando você bate o fermento na batedeira, você estimula que ele comece a funcionar, digamos assim, antes de você levar ao forno. Então o ideal é que você sempre coloque o fermento por último na massa, tá? Entendi. Aí você pode mexer com um fuê. Fuê. Ou com uma colher. O que você tiver, um garfo, uma colher. Não tem problema. E aí você apenas envolve, tá? O fermento na massa. Com carinho. Com calma. Pronto. E agora eu trouxe duas apresentações do bolo. O bolo normal, em forma de coração para celebrar o amor. Obrigada. E os muffins, ou cupcakes, né? Os dois estão com cara boa. Sem problema. Relaxa. Todo mundo se suja na cozinha. Aqui a gente pode trocar, né? E agora a gente vai encher mais ou menos até a metade. As forminhas. Esse trigo integral, ele cresce que nem o... Com fermento, ele cresce no mesmo tempo? Cresce, cresce. O que acontece é que como ele não é refinado, né? Ele tende a ficar um pouco mais encorpado. Entendi. Então, para você dar uma leveza no bolo que você faz com ele, até por conta disso, a gente mexe o fermento bem devagarzinho para que ele possa fazer efeito enquanto está no forno. Porque um bom fermento, ele faz efeito enquanto ele está no forno, né? Gradativamente, ele vai fazendo efeito. Ao mesmo tempo que é uma massa encorpada, eu acho que a água que a cenoura solta, né? Sim. Ajuda a dar uma... Com certeza. Diluída, digamos assim. Não sei se é a palavra certa, mas acho que vocês me entenderam. É, mas com certeza ele traz essa... Ih, a gente sempre faz um pouquinho de coisa na cozinha. Cozinha isso mesmo. Depois a gente limpa, não tem problema. E aí a gente vai levar ao forno. É. Por aproximadamente 30 minutos, sendo que os cupcakes, os muffins, ficam prontos antes, tá? Porque estão em menor quantidade, né? Mas qual é a temperatura boa aí? Você pré-aquece por uns 10 minutinhos, temperatura 195 graus, temperatura média, né? Para não dar aquele choque muito grande. E deixa ali. Vamos fazer assim. Botar... Botar aqui primeiro. A gente... É o nosso mesmo. Ok. E o coraçãozinho. Muito obrigada. Por aqui o coraçãozinho. Deu? Deu. Ó. Pronto. E aí, como é que a gente faz essa decoração? Esse brigadeiro, eu acho que na verdade... Ai, obrigada. O brigadeiro gourmet, né? Eu só não trouxe... Já trouxe o brigadeiro gourmet pronto, porque você tem que dar o ponto dele. Mistura tudo, ponto de brigadeiro normal. É, o ideal é que você faça o brigadeiro gourmet, você primeiro, você derrete com o creme de leite o chocolate em barra, né? Você pode comprar, inclusive, gotinhas do chocolate em barra, aquele chocolatezinho em gotinhas, derrete no creme de leite, junto o leite condensado, o chocolate e vai mexendo com o brigadeiro normal, não tem nenhum mistério. Legal. E aí faz do jeito que você gostar mais. E aí você faz, aqui eu trouxe, né, fiz uma graça aqui, botei umas gotinhas rosinhas, rechei ele por dentro com brigadeiro também, botei uns granuladinhos. Gente, isso aqui deve estar muito bom. E aqui, se você quiser utilizar uma farinha de amêndoa, uma farinha de amendoim, pra colocar depois aqui em cima, a gente pode colocar também. Seguinte, Vivi, eu vou lá terminar esse bate-papo, porque senão eu vou sujar o dente, eu não vou poder falar mais nada. Mas no final do programa eu volto e a gente vai experimentar essa receita. Muito obrigada. Tá ótimo, obrigada a você. Ai, gente, olha isso, sem culpa, que maravilha, toda mulher gostou agora. Os homens também. Os homens também, muita verdade, que hoje em dia os homens estão criando a consciência maior de se cuidar também, né? Gente, terminamos o último bloco falando sobre a relação, se existe alguma relação da depressão com a fé. Descobrimos que a relação existe fortemente, mas que por muito tempo não costumava se relacionar, então minha pergunta é, por que não se relacionava antes e agora se relaciona? É uma questão até histórica dessa disputa da ciência com a própria religião, né? Por muito tempo a própria religião se apresentava como um impeditivo em alguns setores da ciência, né? Até porque acreditava-se muitas vezes, principalmente nas doenças mentais, de que essas doenças eram meramente espirituais, né? Então havia um distanciamento no sentido de que, ah, está deprimido é porque tem algum fator espiritual relacionado e isso às vezes impediu o avanço, por exemplo, do desenvolvimento de uma medicação ou de um acompanhamento adequado. Resistência mesmo, né? Exatamente, uma resistência. E hoje a gente sabe que, tendo religião ou não tendo religião, independente do nível social, né? Da cor, de qualquer questão, todas as pessoas podem estar sujeitas a um quadro de depressão, de ansiedade e uma coisa não é impeditivo para a outra, né? Ao contrário, a gente acredita que a saúde da mente, do corpo e do espírito também, né? A religiosidade, os três atrelados e associados, talvez seja a melhor fórmula aí para a gente conseguir uma qualidade de vida adequada. Legal. A fé fortalece até essa questão do negativismo, né? Que a gente vê tão presente em pessoas com depressão, quando tem essa questão da fé, é uma mudança de mente mesmo, né? De forma de você enxergar as coisas. Porque a maioria dessas pessoas que têm depressão enxergam tudo de forma negativa. E, no entanto, a gente tem que tentar buscar o lado positivo de tudo, né? Porque os obstáculos aparecem, as dificuldades existem. Mas a gente tem que realmente ressignificar aquilo ali para trazer o que há de bom em cada coisa que acontece. Uma coisa muito bacana que eu queria perguntar para os dois. Sim. A gente vive num país muito místico. O Brasil é um país muito religioso. É. E nessa coisa de crise financeira, as pessoas sempre vão apelar cada um para a sua fé, para poder pedir ali por uma dívida, falta de dinheiro e tal. Nesse conceito, esse conceito geral, esse clima geral de crise financeira, de crise política, questão de corrupção, isso aí afeta o indivíduo em relação à questão de depressão? Isso chega na pessoa? Sim. Até pela questão dessa situação da crise, né? Que está gerando tanto desemprego. A gente vê muito. Tantas pessoas desempregadas e o desemprego gera depressão também. Porque tem essa questão. É uma perda de significado. Qual a minha contribuição perante a sociedade? Então, tudo isso está, sim, atrelado. Às vezes, a corrupção também faz as pessoas pensarem de uma forma diferente, buscarem negativamente ainda mais tudo que, né? Atrelarem coisas muito negativas a tudo que acontece. Então, está relacionado, sim. A gente tem fatores, né? A depressão tem fatores genéticos, né? Que influenciam na depressão. Mas também a influência do ambiente, né? Do meio. Tem os sociais. Exatamente. A sensação que a gente tem é de que está acontecendo no país uma depressão coletiva. Quase que isso, né? Bom, né? Pelo momento que a gente está vivendo de crise, né? De desemprego, realmente. E a gente tem percebido, em dados mesmo estatísticos, né? O Brasil está entre os principais no ranking aí de depressão, né? É o principal país com depressão na América Latina, por exemplo. Com o maior número de pacientes, de pessoas deprimidas. Então, a gente acredita que sim, que esse contexto que a gente está vivendo social, né? Esse contexto político tão difícil, tem afetado diretamente também num sentimento de desesperança, de desamparo, que é o que tanto acomete em pessoas com depressão, né? Eu acho assim, desemprego, ele não gera só essa falta do significado. A gente sabe que isso é muito mais complexo. É um pai de família, uma mãe de família, que tem que pagar escola, que tem que pagar plano de saúde, que tem que pagar muitos compromissos e simplesmente se vê sem. E se cobra demais, porque acha que tudo depende dele. Aí procura um refúgio, um escape, uma fuga numa televisão, para se distrair. E lá é corrupção, é político roubando. Um roubando e você sei. Vai criando uma bola de neve, não é isso? Isso tudo acaba sendo gatilhos, né? Para o desenvolvimento da própria depressão, né? Muitas vezes você, a gente também, e o contrário também pode acontecer, né? Porque muitas vezes é uma pessoa também que está favorecida financeiramente, que está com saúde, tem uma família estruturada. E também essa pessoa também tem depressão, né? Então, assim, muitas vezes não existe uma causa específica. É lógico que o ambiente influencia, né? E esses fatores todos contribuem aí para o desenvolvimento de um quadro depressivo. Mas também, muitas vezes, não tem uma causa aparente, né? E aí que é interessante perceber esses sinais, né? A gente fala que a depressão é a doença dos D's, como eu falei, né? Da desesperança, do desamparo, né? Isso que é a fazer. Então, como identifica? Exatamente. Geralmente, um dos principais sintomas, né? É a perda de energia, né? Para fazer as coisas, as atividades, né? A pessoa, muitas vezes, ela tende a ficar mais acamada, mais desestimulada para as atividades do dia a dia. Associado a isso, a perda de prazer também, né? Então, é aquela pessoa que adorava ver um futebol, por exemplo, né? Que torcia para o Flamengo ali e tal. E, de repente, agora até aquele jogo do Flamengo já se torna desinteressante. Sem graça. Sem graça. Parece que a vida está preta e branca, não está mais colorida, né? Então, esses são os principais sintomas que a gente vai percebendo. Além disso tudo, um sentimento de inferioridade, né? De tristeza contínua. E isso a gente não está falando em uma situação reativa, né? Por exemplo, ah, tive um problema no relacionamento, ou tive uma perda de um ente querido. E é natural que a gente fique triste. Isso faz parte da vida, né? A gente não pode psiquiatrizar tudo também. Mas, se é uma tristeza que está persistindo aí, por pelo menos duas semanas. E, principalmente isso, Tereza, te impedindo do seu funcionamento geral. Está atrapalhando no trabalho, está atrapalhando nos relacionamentos, dentro de casa, na vida social. Então, a gente tem que ficar atento. Muito provavelmente a gente está falando aí de um possível quadro de depressão. Carla, a gente pode associar a essa tristeza, talvez, agressividade, outros sintomas característicos? Porque, às vezes, só tristeza, de repente, é uma característica de sempre. Nunca foi uma pessoa super animada. Então, fica um pouquinho mais difícil de se detectar. Sim, existem casos que a agressividade também se faz presente, né? Acaba sendo um somatório. A pessoa não consegue executar suas atividades, não consegue... Acaba sendo algo tão frustrante. E, às vezes, ainda tem aquela questão do preconceito, das pessoas não entenderem o que é a depressão. E eu estou sofrendo a depressão, as pessoas não entenderem isso. Então, ainda gera esse desconforto, né? Existem pessoas aí que são até conhecidas, famosas, e que falam, assim, para a pessoa, não, mas como é que você pode ter depressão? Você tem tudo. Você, né? Não, não é possível. As pessoas não entendem. E aí, a gente até costuma falar, né? Que acaba sendo uma ferida que ninguém vê. É como se fosse um machucado que está ali. Está dentro de você, está doendo, e que as outras pessoas não veem. Às vezes, existe esse preconceito. E esse preconceito também pode ser algo que gera aí uma agressividade, um afastamento ainda mais, né? Desse convívio social. A pessoa tende a se isolar ainda mais. E isso só vai agravando esses sintomas da depressão, né? A irritabilidade é um sintoma muito comum também, né? Então, às vezes, como você disse, às vezes não tem tão característica a questão da tristeza, né? Mas, às vezes, é uma pessoa que está ficando mais irritada, está atrapalhando no padrão do sono, por exemplo. É uma pessoa que já não dorme tão bem. Então, de repente, ela não dorme bem, no outro dia, provavelmente, ela vai estar ainda mais irritada, né? Então, isso tudo são sinais. O padrão do alimentar também, o apetite, ou fica muito faminta, come bastante, ou acaba perdendo muito o apetite, emagrecendo. Então, todos esses sintomas aí, esses sinais e sintomas, são alertas para a gente buscar ajuda, né? E buscar tratamento o quanto antes. A Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu acho que isso aí é um ponto essencial. Aflições todo mundo vai ter. Mas Deus diz que vai ter aflição, e Ele já dá a receita para melhorar. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Mas a gente também não pode achar que só ter bom ânimo vai resolver. Às vezes, a gente precisa procurar alguém, a gente precisa conversar com alguém, e em alguns casos, até um remédio, uma medicação, e a gente vai voltar falando mais sobre isso no próximo bloco. Segura aí. Voltamos com o Espaço Feminino. E se você ligou a sua TV agora, estamos conversando sobre depressão e fé. E aqui para conversar comigo, eu tenho Igor Caldato, que é psiquiatra, Carla Araújo, psicóloga. Na música, eu tenho meu amigo, deixa eu lembrar aqui, Davi. Ele é um poeta, gente. Se você perdeu a voz dele no início do programa, segura aí que no final ele vai cantar de novo. Já aprendemos a fazer bolo de cenoura. Então, é bom, né? Eu acho que até isso. Um chocolatezinho, um bolinho ajuda na depressão. Vamos lá. Voltando, a gente estava falando sobre sintomas. O que são sinais de alerta para a gente procurar ajuda. E que tipo de ajuda, então? Não é só detectar, estou sentindo alguma coisa que eu não sei o que é, estou triste, estou sem fome, estou irritado, mas eu não sei o que eu faço. Ou eu não sei o que fazer pelo meu filho ou por algum familiar. Que tipo de ajuda, então, deve-se procurar? Porque se não quer sair de casa, não é para médico que vai sair, né? Muitas vezes esses sinais que a gente estava falando, esse alerta, muitas vezes o paciente não tem consciência disso, né? Ele acha, não, não preciso, não estou deprimido e tal. Então, geralmente a família ou um amigo que está próximo, mais atento, que acaba alertando. E de repente é essa pessoa que precisa estimular esse paciente, essa pessoa, a procurar uma ajuda profissional mesmo, né? E aí passa por vários níveis de ajuda, né? Quando a gente fala de ajuda profissional especializada, a gente está falando da psicologia, que pode auxiliar com a terapia, e a Carla pode falar melhor disso depois. Mas também existe muito preconceito em relação principalmente à psiquiatria, né? A gente acha que ir ao psiquiatra necessariamente você vai ganhar um traje preta, vai ganhar um medicamento controlado, ou não vou ao psiquiatra porque eu não sou maluco, né? Ou acho que o psiquiatra é um médico que cuida só de doidos, tem essa questão que acaba se popularizando aí. E esse preconceito impede com que as pessoas busquem ajuda de fato, né? Fiquem sofrendo sozinhas em casa. Acho que o primeiro problema é se reconhecer que tem um problema, porque tipo de problema normalmente relacionados a emoções, a cabeça, logo se leva ao extremo da loucura quando não é. Mas também se não cuidar, pode virar. É tipo assim, sentir uma dor no peito, não sou cardíaco ainda, mas se eu não cuidar, eu posso morrer porque o meu coração vai parar de funcionar. Estou falando besteira? Não, exatamente isso. São vários níveis de doença, né? Então, quando a gente fala de depressão, a gente tem uma depressão num grau leve, moderado, uma depressão grave. Então, dependendo desse grau de depressão que vai ser avaliado em consultório, com especialista, aí isso vai determinar o plano terapêutico, vai determinar o tratamento desse paciente. Se é um quadro mais leve, moderado, a gente muitas vezes consegue, só com a terapia, muitas vezes a gente nem precisa lançar a mão de a medicação, dar um suporte e conseguir reverter isso. Se é um quadro mais grave, muitas vezes a gente precisa de uma medicação de fato. E aí a gente tem medicações hoje mais seguras, mais modernas, que não necessariamente vão deixar a pessoa dopada, sedada, que é o grande medo que as pessoas têm das medicações. Já que é assim, eu vou começar com a Carla. Eu vou perguntar o que ela faz. Eu queria fazer uma pergunta para o Igor. Faz! Essa coisa de jeitinho brasileiro, de deixar tudo para amanhã, tudo para depois, até que ponto isso aí é um agravante na questão do tratamento da depressão? A gente sabe que a depressão, quanto antes buscar ajuda, quanto antes buscar o tratamento, mais precoce for, melhor é. Porque a gente evita isso, de ficar retardando, de ficar evitando. E a tendência é que os sintomas vão se cronificando, vão piorando mesmo, se agravando. Então, quanto antes a gente buscar ajuda, melhor é. Porque a gente consegue fazer um tratamento mais efetivo, com uma resposta mais rápida, e muitas vezes a gente evita que tenha recidivas futuras também. Legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a parte da Carla. Ela vai falar o que ela faz na limitação da profissão dela, e aí a que ponto que ela já tem que passar para o Igor e o Igor continua. É bacana, assim, quando você estava falando da questão de quando a pessoa toma essa iniciativa. Às vezes existe essa questão de, não, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta. É passageiro. A pessoa vai seguindo nisso. E às vezes o negócio vai piorando, e a pessoa não se dá conta que está piorando também. E é bacana isso. Às vezes tem alguém perto que dá esse start, olha, você realmente precisa de ajuda, precisa ter alguma mudança na sua vida. E assim, quando a pessoa chega para a gente no consultório, já está, né, numa situação assim, que a pessoa está totalmente desanimada, já tem uma desesperança muito grande, já acha que aquilo ali não tem jeito. E no entanto existe sim, a gente consegue buscar esse reequilíbrio. Como? Mas tudo depende de atitudes mesmo. Essa questão que você falou, tem de bom ânimo? Jesus é muito sábio quando disse isso. Porque realmente, os medicamentos contribuem quando são necessários, tem algumas contribuições externas, mas o principal é o que está aqui dentro. A gente precisa ter esse ânimo. Até para você ter um medicamento, tomar um medicamento, você tem que ter o ânimo para tomar um medicamento. Você levantar todos os dias, você tem que ter o ânimo para levantar todos os dias. Então é realmente uma mudança de mente e de atitudes que promovem todas essas questões. Eu costumo falar muito das atividades físicas. Atividade física já é algo que dá um passinho a mais, né? Porque libera hormônios de bem-estar, endorfina. Então é muito importante que exercite o corpo, que faça alguma atividade física, pelo menos de três a quatro vezes na semana. Isso já é algo que colabora nesse processo. Vocês trabalham mais na conscientização ou ensinam mais ou menos como sair do quadro? Não sei. É, a questão da conscientização e também quais são os passos que podem ser tomados para colaborar, para sair daquele quadro. E também ali no consultório, o que a pessoa tem para a gente, né? O que ela tem para falar, o que ela pode trazer. Porque às vezes é algo que ela não sabe exatamente o motivo. Mas já é um somatório de várias coisas que ela já está alimentando ali dentro há tanto tempo, não sabe exatamente o que é, mas foi crescendo aqui dentro, né? A gente fala que crescem monstrinhas. O monstrinho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E às vezes não sabe exatamente o que é, mas quando a pessoa começa a falar, vem várias coisas e isso já é bom, né? A gente tem um autor que fala, né? Que a fala por si só é curativa. Então esse processo também de falar já promove um bem-estar muito grande. Então tudo isso colabora nesse processo. Eu também sou uma grande fã dos florais. Então o floral também pode ser um parceiro, pode ser um amigo. Caso o psiquiatra prescreva algum medicamento, não tem problema nenhum conciliar. E o floral geralmente são substâncias naturais, né? E que promovem ali um bem-estar para determinadas áreas da vida. Eu não conhecia. É um primo da homeopatia. Ah, explique mais, explique mais. É um primo da homeopatia. Só que a homeopatia, ela tira ali da raiz, do caule, das plantas. E o floral não, é da flor mesmo. São os florais de bar. Bar estudou que a flor tem uma química. E nessa química tem uma substância que promove ali o necessário para uma série de questões. Tem um floral que é próprio para depressão. Tem um floral que é próprio para falta de energia. Então, para cada coisa a gente pode conciliar. Eu posso somar até cinco florais. Se eu ver que tem um floral para cada coisa que eu identifique que você precisa, eu posso fazer um somatório de até cinco e prescrever. Não, geralmente são gotinhas. São aqueles vidrinhos que a gente vai e pinga sublingual. Ou você pode misturar em um pouquinho de água. Geralmente são quatro gotas, de quatro a cinco gotas. E aí, dependendo da prescrição, a gente pode colocar de quatro a cinco vezes ao dia também. E a eficiência disso? Porque normalmente, eu gosto, a minha filha, a minha pediatra, passa muito para a minha filha homeopatia. Uma outra coisa. Mas eu não sei se é impressão minha, mas eu tendo a achar que os homeopáticos demoram um pouquinho mais a fazer efeito. E a minha pergunta é, num quadro de depressão, esse paciente tem esse tempo para esperar esse efeito vir? É, a depressão como um todo é um processo, né? Para buscar esse reequilíbrio, não é algo de um dia para o outro. Então, acho que o nosso amigo Igor vai até poder falar melhor sobre essa parte. Na verdade, é aquilo que a gente vinha falando, né? Você tem que avaliar, um profissional tem que avaliar que grau está essa depressão, qual a gravidade dessa depressão. É lógico que se um paciente vem para um consultório, né? Com uma depressão grave, com ideação suicida, por exemplo, né? A gente não pode, a gente tem que ser mais incisivo no tratamento, né? E a gente sabe hoje que a depressão, ela tem questões biológicas também envolvidas. Então, a questão da atividade física é super importante, a questão de toda essa abordagem, né? Não farmacológica é super importante, mas a gente sabe que existem casos também que o paciente está tão deprimido a ponto de não conseguir fazer uma atividade física também, né? Conseguir sair de casa, acordar. Ou ter uma ideação suicida importante. Então, a questão até mesmo dos florais ou de outros métodos precisam ser avaliados por um profissional. A minha preocupação é de, de repente, alguém que está em casa achar que, de repente, só com isso, né? Que, de repente, num quadro leve seria legal, mas num quadro mais grave, talvez a gente precise ser mais incisivo com o tratamento. E, tipo assim, desculpa te interromper, Igor. Quem vai julgar se o seu quadro é leve, moderado ou intenso, não é você. Mesmo porque a gente tem de achar que quando está doente, que está errado são os outros, não a gente, né? E acaba entrando até no nosso tema, que é a questão da religiosidade também. Muitas vezes a gente também está num quadro grave de depressão, né? E a gente acredita que também só com a fé, que não é só, é muita coisa, né? Mas que a gente vai conseguir sair dessa. Deus faz a parte dele, mas também, muitas vezes, a gente precisa buscar um auxílio, né? Médico, um auxílio... E você falou a palavra perfeita, Igor. Religiosidade. Eu acho que é isso que exatamente faz a gente ter esse comportamento quase que irracional em frente à situação. você não cura uma gripe orando somente. Você tem que tomar um remédio, você não cura a pressão alta, diabetes. Então, é a mesma coisa. Então, Carla, que momento que tu detecta que o paciente já passou do limite psicológico e precisa de uma ajuda psiquiátrica? É, então, eu gosto muito desse trabalho multidisciplinar. Então, assim, principalmente em casos de depressão, que na maioria dos casos, né, acaba tendo que ter essa interação medicamentosa, quando chega para mim no consultório e eu identifico que é um caso de depressão, eu já tento encaminhar para um psiquiatra para que realmente exista essa avaliação também psiquiátrica. Porque é nada melhor que uma pessoa especializada, né, também nessa questão, para ver realmente se precisa ter um medicamento, se não precisa, se o acompanhando psicológico por si só, para aquela situação, vai resolver, ou se é bom o psiquiatra estar ali de olho, né, para algumas questões ele vai e... Eu acho até que uma avaliação psiquiátrica, às vezes, eu nem preciso do remédio, mas ele consegue te dar umas luzes, assim, uns nortes, né? E a humildade de um profissional, um psicólogo, de reconhecer isso e não ter problema, não ter risco de passar o paciente é fundamental. É, e é legal que a gente tem essa troca, porque geralmente quando você encaminha e você tenta buscar esse contato desse profissional, às vezes a pessoa vai e busca um profissional ou às vezes se você tem alguém de confiança você indica e aí você consegue fazer essa troca, né? Olha, o paciente está apresentando assim, assim, está acontecendo isso e existem situações que a gente pode colaborar um, o trabalho do outro. É, o trabalho em conjunto, né? Eu também sou super a favor e trabalho assim também, só sei trabalhar assim, na verdade, que é esse trabalho multiprofissional, né? Um complementa o outro. O que a gente tenta fazer, o psiquiatra junto com o psicólogo é criar um cinturão de proteção. Muitas vezes o paciente está num quadro mais leve, a gente não precisa talvez entrar com a abordagem medicamentosa, mas a gente precisa chamar a família também, É muito importante. E estruturar, porque a família também fica desestruturada diante da situação, criar um cinturão de proteção para que a gente evite que esse quadro avance, né? E que venha a acontecer muitas vezes até uma tragédia como o próprio suicídio ou algo desse tipo que a gente tem que estar atento, né? E em relação da religiosidade, a psiquiatria e a religião em si, a gente nunca tenta impor uma religião ou obrigar a pessoa a falar você tem que ter fé, né? Porque cada pessoa ela vai lidar de uma maneira com relação a isso. Mas se a pessoa já traz para a gente a questão da religiosidade, da fé, isso é muito importante porque acaba sendo um outro alicerce, né? Um outro suporte em que a gente percebe na prática que quem tem bastante fé, né? Quem pratica essa fé que tem uma religiosidade acaba tendo uma visão mais otimista até em relação à doença acaba tendo um avanço melhor no tratamento, né? Por se sentir até mesmo pelos vínculos sociais que a própria igreja proporciona pelo olhar atento, cuidadoso que os próprios, né? As próprias pessoas que participam do mesmo meio ali da igreja facilitam ajudando nesse cinturão de proteção mas isso numa visão mais racional mas a gente sabe que na visão da fé também da espiritualidade isso traz uma visão mais otimista para a pessoa então a gente sempre tenta aliar também essa questão da fé em quem se dedica a isso. Igor, a Carla sentiu que não dava mais para ela passou para ti como é que tu cuida dessa pessoa? Passou para ti passou para ti, gente? Já que eu falei passou para ti eu gostaria de mandar um abraço para os nortistas que assistem o Espaço Feminino eu sou uma representante do norte do país tem a Luana que é do sul mas a Luana é nascida em Belém então mora muitos anos aqui para São Paulo mas é nascida de lá então vocês são muito interessantes a Boas Novas começou em Manaus é daí nós fomos acolhidos pelo Pará fomos acolhidos o Igor aqui olha não é para esse mas morou a família mora então um grande abraço para a família do Igor um grande abraço para a minha família ter amigos para o açaí de vocês olha eu sou uma agonense orgulhosa mas não tem para bater é voltando passou o paciente para você então o que que tu faz? é e aí a gente vai fazer essa avaliação da gravidade do quadro e a gente vai montar um projeto terapêutico né um a gente vai avaliar o acompanhamento medicamentoso a gente tem hoje em dia uma gama de medicações se for necessário uso da medicação né e que a gente pode adequar o perfil do paciente é um paciente que está mais emagrecido que está tendo perda de apetite então a gente vai optar por uma certa medicação é um paciente que já usa várias outras medicações que tem várias outras doenças então a gente tem que usar uma medicação talvez que não interaja tanto com os outros medicamentos que ele já faça uso então não existe uma receita de bolo pronta né como o bolo de cenoura da Viviane da Lívia mas assim a gente vai personalizar o tratamento para cada paciente né de acordo com o perfil do paciente e um acompanhamento também mais próximo a pacientes que precisam estar conosco toda semana cada 15 dias uma vez por mês não existe uma questão vai depender da gravidade mas o mais importante é o paciente se vincular ao médico se vincular à psicóloga ter uma empatia confiar porque quando a gente trata de doenças como as doenças da mente que são muito abstratas que são muito subjetivas não é como você disse você vai a uma emergência está com uma tosse uma febre ou vai ao cardiologista ele escuta o coração sabe se o ritmo cardíaco está normal se não está a gente não tem uma ciência tão exata assim e aí muitas vezes acaba passando por frescura por bobagem não busca ajuda então a gente tem que ter uma empatia tem que ter uma proximidade muito grande um vínculo muito forte com o paciente e o paciente se aderir ao tratamento com o médico para que a gente consiga de fato perceber esses sintomas esses sinais com todas as suas gravidades então é esse acompanhamento próximo que a gente faz nós vamos para mais um pequeno intervalo e já já a gente volta voltamos aqui da cozinha para experimentar infelizmente o nosso programa já acabou foi correria eu queria agradecer a Vivian o Igor a Carla e o Davi por participar e eu vou abrir assim rapidamente passando a palavra para eles para darem uma consideração final vai lá Igor muito obrigado é um prazer sempre estar aqui com vocês que fiquem atentos a esses sinais sintomas não tenham preconceito em procurar um psiquiatra não tenha medo o psiquiatra é um médico como em todas as outras áreas então busque ajuda não fique sofrendo calado em casa e a gente está sempre à disposição para acolher tão importante quanto cuidar do corpo é também cuidar da mente e da religiosidade do espírito Carla é isso aí em nossas palavras busque ajuda assina embaixo busque ajuda não sofra calado não sofra quieto e realmente é importante buscar alguém que tenha essa postura neutra vai te ouvir de forma neutra e sem julgamentos isso é muito importante Davi é contigo agora a gente termina com música música pé de vento do CD poeticamente enquanto ele canta eu experimento vocês querem aí também eu posso mandar um para vocês até o próximo espaço feminino tenha bom ânimo Deus venceu o mundo e você também pode procure ajuda mas não esqueça de ter bom ânimo e orar e ter fé porque Deus ainda faz milagre um grande beijo tchau tchau aprendi alguém avançou o sinal corri pra não me atrasar entrei na central o trem da minha vida quem conduz é Deus aprendi a não me importar com esbarrão com esbarrões mãe me ensinou que o mundo é mau coisa natural sorri mas que parada tem gente à toa ali o rio que vai de janeiro o rio que vai de janeiro o rio que vai de janeiro a dezembro tem pé de vento e tem hora e tem hora o rio que vai de janeiro o rio que vai de janeiro da, da, da da, da, da e